Eu fui para os Estados Unidos, e nós tínhamos um problema na fábrica tremenda de qualidade. Então eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá há um tempo, não sei quanto, e voltei como interventor da Dana no Cardano. Para resolver esse impasse da qualidade? Tudo que era desvio de peça que ia para os Estados Unidos, ou para outras fábricas da Dana, que tinha alguma dificuldade, tudo tinha que passar na minha mão para eu aprovar o alimento. Que responsa! E o que eu mandava para lá, eles aceitavam e não... Eu era a Dana, aqui. Eu fiquei cinco meses, indo dois dias por semana lá, tirando o Cardano de lá e passando, tirando de Luma Hermosa e levando para a fábrica de Pacheco. E a turma de GKM, nós trabalhamos. Era uma fábrica da GKM. Sim. Era a Dana. Era a Dana. Até aquela época era a Dana. E a GKM se chamava ATH. Sim. Álbum dos Estados Unidos, né? Sim. Né? Sim. E... O que que... Era uma fábrica? Uma parte. Era Cardans. Um parque de Cardans. Ao outro lado era a usinagem de alguns componentes da GKM. Então, o que que tinha que ser feito? Tinha que tirar essa fábrica de Cardano aqui. Levar lá perto para fora. Pacheco. E quando você saísse desse limpo terreno aqui, ia fechar essa fábrica e trazer esse material todo para o Brasil. Todo maquinário trazer esse material para o Brasil. Então, eu não podia deixar perceber que ia fechar a fábrica. O que era a GKM. O que era o Brasil, né? O que era a GKM. O que era o Brasil? Então, eu falei de como ir agora, talvez.